E aí, crianças, aí! Eu quero dizer para todas as crianças, para a gente que eu venho para os seus filhos, que eles podem estar me ajudando. E eu quero dizer para minha amiga Eduardo, que eu ouço muito ela, porque eu estou muito feliz com ela. E aí, crianças, aí! 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 E é só eu E quando chego vai mudar sua boca A cavidade vai perder a força Quando eu te vejo até o meu lado de baixo O nosso amor está fazendo mágica E quando chego vai mudar sua boca A cavidade vai perder a força Quando eu te vejo até o meu lado de baixo O nosso amor está fazendo mágica E é, 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 é